Então eu acho que a gente precisa de focar mais naquilo que é relevante para o Brasil. Então a Regina, ela participou de uma entrevista coletiva ontem, que eu acho que foi feita de uma forma inadequada, eu acho que não precisava daquele tom, daquele nível, e eu vou me abster de fazer comentários em relação à entrevista dela ontem.